Diante dos acontecimentos que geraram estabilidade, saída do diretor-geral, saída do ministro da justiça, fica o questionamento com relação à autonomia da Polícia Federal. O que que vai acontecer daqui para frente com relação às investigações, às operações, se vão seguir de forma independente, se vão sofrer alguma espécie de interferência. Nós temos observado que nos últimos 20 anos a Polícia Federal tem exercido um protagonismo no combate à corrupção, tem exercido suas atribuições de forma independente e isso decorre da própria estrutura do órgão e principalmente da qualidade dos seus agentes. Além disso, a Polícia Federal é submetida ao controle externo do Ministério Público Federal, os principais atos das investigações obrigatoriamente necessitam de ordem judicial, então dessa forma nós percebemos que já existe uma autonomia, que já tem uma história dessa autonomia e que vai continuar. Então nós policiais federais acreditamos que a Polícia Federal vai continuar trabalhando de forma independente sem interferência.